Bom, pessoal, chegamos agora em dinâmica do movimento circular na horizontal. Nessa situação, na horizontal, a gente vai se concentrar no movimento circular uniforme. O que significa isso? A velocidade do corpinho, o valor dela vai ser constante. Então, a gente já pode concluir que no MCU, lembra, a gente tem resultante tangencial zero e a gente vai ter uma resultante centrípeta constante, o valor dela. Beleza? Muito bem, o segundo passo no MCU é representar as forças sobre o corpinho. Representar as forças atuantes. Atuantes sobre o corpo. Sobre o corpo ou o corpinho. Então, nesse caso, quais são as forças, nesse exemplo aqui em cima, quais são as forças atuantes? Perceba que esse corpinho tem a terra puxando ele, que é a força peso. Temos, nesse exemplo, a força normal. É uma situação que não tem atrito. Então, ele está em uma mesa, aqui tem um preguinho, está vendo? Esse fio está puxando ele com uma certa força de atração. Nesse exemplo, a gente sabe que ele não tem movimento vertical, então, a normal equilibra peso. Que força sobrou? Atração. Então, após você representar todas as forças, você vai obter a resultante centrípeta. Como? Somando as forças atuantes. As forças atuantes. Feito isso, você vai resolver o problema, igualando isso que você fez com a segunda lei de Newton, máxima vezes a aceleração centrípeta. E aí você vai obter a velocidade e assim por diante. Cuidado! Essa parte aqui é extremamente importante. Como a gente não tem tangencial, isso que você está fazendo nada mais é do que a resultante. Em outras palavras, nessa situação de MCU, a resultante é totalmente centrípeta. E aí é só resolver os exercícios, os probleminhas. Para ilustrar isso, eu trouxe um exercício lá do Tópicos, o 45. Ele fala o seguinte. Na situação esquematizada na figura, a mesa é plana, horizontal e perfeitamente polida, ou seja, não tem atrito. A mola tem massa desprezível e constante elástica 2 vezes 10². Vamos colocar aqui. O K, que é a rigidez da mola, 2 vezes 10² N por metro. E comprimento natural, sem deformação de 80 cm. L₀, 80 cm. Está aqui. Muito bem. Se a esfera tem massa de 2 kg, e descreve um movimento circular uniforme, calcule, ou, desculpa, qual o modo da velocidade tangencial. A velocidade tangencial é a nossa velocidade linear. Está bom? Como a gente vai fazer isso? Vamos seguir os passos. Primeiro, representar as forças, porque a gente já sabe que está no MCU. Então, vamos representar as forças. Peso, normal. E a mola, perceba que ela está esticada, porque o comprimento natural dela é 80. Ela foi para 90. Se ela estica, ela puxa o corpo. Essa é a força elástica. Então, nesse problema, a gente sabe que, na vertical, a soma das forças vale zero, porque está parado na vertical. Portanto, a normal equilibra peso. O exercício não pediu o valor normal, eu vou parar aqui. Tudo bem? Na horizontal, a gente tem a resultante centrípeta. É a soma das forças. Quem sobrou? Somente a fel. Então, a força resultante centrípeta é a força elástica. Vou trocar por massa vezes a aceleração centrípeta. Perceba que agora estou aplicando a segunda lei de Newton e vou resolver. Força elástica é K vezes X. A massa do corpinho vale 2. A aceleração centrípeta eu não sei. Quanto vale o K? 2 vezes 10². Mas, professor, o que é esse X? É a deformação. É o quanto a mola deformou. Então, o X é o comprimento final menos o inicial. Nessa situação, 90 menos 80, X vai dar 10 centímetros. Agora, atenção. Olha a unidade. O K está em newton por metro. E a nossa deformação está em centímetro. Não batem. Então, eu vou transformar esse centímetro para metro. O X vai dar 0,1. Coloca aqui. Então, vai ficar 2 vezes a aceleração centrípeta. 2 vezes 10². Isso eu vou transformar em potência. 10⁻¹. Então, a aceleração centrípeta vai ficar 2 vezes 10¹. Simplifico 2. A aceleração centrípeta deu 10 m por segundo ao quadrado. Mas, professor, ele não pediu isso. Ele pediu velocidade. Olha o que eu vou fazer agora. A aceleração centrípeta é V² sobre R. Então, vai ficar V². Quanto vale o raio da trajetória? É desse pontinho até o corpinho. Isso é o raio, que vale 90 centímetros. Colocando em metros, 0,9. Então, vai ficar 10V² sobre 0,9. V² é igual a 9. V é igual a 3 metros por segundo. E aí está a aplicação. Beleza? Vou trazer outras aplicações para vocês. Até os próximos. Até o próximo, melhor dizendo. Tchau.